Deus tem falado tanto comigo a respeito que nós precisamos descansar, você precisa descansar, eu preciso descansar. Por que Deus tem falado isso comigo? Porque hoje o cansaço, ele tem tomado conta da gente. Às vezes é um cansaço mental, sua mente tá cansada, às vezes ela tá muito acelerada, não tá tão acelerada, tá cansada, não consegue nem pensar mais, às vezes é um cansaço físico, um cansaço físico, você tá esgotado, você tá esgotada. Às vezes é um cansaço espiritual, algo que você tem vivido, porque a gente sempre aprende aqui que a Bíblia nos ensina que nós somos um espírito. Nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Então muitas vezes, muitas guerras, muitas lutas espirituais nos levam ao cansaço, porque Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, ela acontece no mundo espiritual. Então o cansaço espiritual pode chegar aí na sua vida. E eu quero falar um pouquinho sobre esse cansaço que tem vindo sobre as nossas histórias. E quero usar um personagem da Bíblia que passou por esse processo de cansaço. E o que o cansaço pode levar ao ser humano. 1º rei 19, do verso 1 ao 4, olha o que que diz. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias era um profeta, um homem de Deus, havia feito e como havia matado a espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Que os deuses me matem se até amanhã, essa hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Querido, querida, vamos pegar Elias aqui. Elias era um homem de Deus, era um profeta, era um homem muito usado por Deus. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. E ele chegou ao ponto, né, tem muitas coisas, o cansaço ele pode levar à depressão, né. Em muitas, muitos estudos falam que ele se deprimiu, ele ficou deprimido, ele entrou ali num processo de depressão. E ele chegou a pedir a morte. Se a gente olhar um pouquinho antes, ali de primeira reis, a gente observa que Deus usou Elias para chegar a Acabe. E fala, olha, a partir de agora não vai chover. Por coisas erradas, não vai ter chuva. E eu não sei ainda o tempo que vai ser de não ter chuva. Deus só mandou esse recado. Ele já tinha falado com Acabe. Depois, tem ali aquela parte onde ele está ali com os profetas de Baal, deuses estranhos. Onde eles, acontece um desafio ali, e Elias fala com eles, fala, olha, se o seu Deus é tão poderoso, faça com que ele se manifeste aqui no nosso meio. E aí eles colocam ali uma oferta, e aí, aquele processo de fazer ali descer fogo do céu, os profetas de Baal gritam ao Deus deles, se cansam, se cortam. Se você ler ali na Bíblia, vai estar explicando tudo. Elias chega até a debochar deles, fala, ah, será que o seu Deus está no banheiro? Por isso que ele não está ouvindo. E em um momento, ele fala, vocês devem colocar a minha oferta aqui, e vocês vão molhar a minha oferta, vão colocar água em volta. Ele colocou tudo que humanamente dificulta algo a pegar fogo. E com uma única oração, uma única palavra, o Senhor, ele derramou fogo e queimou tudo. E os profetas ficaram ali. E aí, a gente observa, uma pessoa que teve tanta intimidade, que conhecia o poder de Deus. Uma pessoa onde Deus se manifestou ali na vida dele. Como assim? Ele manda um recado, Jezabel manda um recado, eu vou te matar. Quantas vezes já falaram que ia matar ele? Quantas vezes? Ele já ouviu falar de Jezabel? Porque naquele momento, ele teve medo. Por causa do cansaço. Às vezes, quando nós passamos por uma luta espiritual, quando Elias passou ali, o que vem tentar ferir um valente de Deus? O cansaço, o desânimo. Depois de uma vitória, sempre tem um desgaste e um contra-ataque. Porque toda ação tem uma reação. Então, às vezes, é uma aliança quebrada, é uma dor de uma perda, é uma traição, é uma situação de ingratidão. E aí, você já está abatido. Você já está cansado. Está cansado espiritualmente, está cansado, às vezes, fisicamente, porque o físico também entra. Ali fala que ele andou um dia inteiro. Ele já tinha vindo de um processo de batalha, de guerra espiritual. E, na verdade, isso já tinha começado antes. Aquele momento ali com os profetas de Baal, ali fala que foram horas e horas o dia inteiro ali. Aqueles, os profetas de Baal, clamando ao Deus deles que nada fez. porque nós sabemos que o poder está num Deus todo-poderoso, criador do céu e da terra. E para Elias foi tudo tão tranquilo no sentido de convicção, no sentido de confiança. Mas isso não impede que a gente venha a desgastar. Isso não impede que o cansaço venha. E o cansaço foi tão forte que pediu, fez com que Elias pedisse para morrer. Detalhe. Quando o cansaço, ele vem, ele pode levar você a realmente não entender o valor a si mesmo da vida. E lembra, nós só temos uma vida para viver. Nós só temos o agora para viver. E quando esse cansaço, ele surge tão forte, ele impede a gente. de caminhar. Quando o cansaço vem, ele impede a gente, ele traz sonolência. E a sonolência traz ali aquela falta de vontade de fazer algo. Leva uma apatia. A gente não percebe as coisas que estão acontecendo. Mesmo que sejam coisas boas, a gente não consegue enxergar. E o sonolento, ele enxerga menos ainda. Ele não percebe. Ele está voando, ele está ali viajando. Ou, às vezes, ele está dormindo mesmo. Muitas vezes, o cansaço, ele pode realmente te fazer tomar atitudes que normalmente você não tomaria. Então, num tempo, num momento de cansaço, nós devemos estar do lado das pessoas certas. Espiritualmente, sempre do lado de Deus. Porque Ele pode renovar. Deus faz com que o abatido seja renovado, seja fortalecido. Às vezes, é o cansaço físico, você precisa o quê? Porque, no espiritual também, nós precisamos de pessoas para orar por nós. Pessoas que paguem um preço de oração pela nossa vida. Pessoas que realmente se importam com a gente. No cansaço físico, a gente precisa, sabe de quê? De melhorar a nossa alimentação. De fazer uma atividade física. De fazer com que o nosso organismo, o nosso pulmão, o nosso coração, ele oxigene mais. Porque quanto mais você estiver naquela liseira, mais cansado, mais apático, mais ocioso, tudo que você fizer vai ser um cansaço. Agora, quando você começa a trabalhar o seu corpo, isso te ajuda a sair daqui. E também tem o cansaço mental. Às vezes, você vai ter que procurar um especialista ali para te ajudar. O cansaço nas emoções, às vezes, é um psicólogo, às vezes, um psiquiatra, às vezes, ali, um psicopedagogo, às vezes, ali, um psicanalista, um terapeuta, alguém naquela área, para te ajudar. Para te ajudar, às vezes, está faltando alguma coisa em você. Às vezes, nós precisamos de uma pessoa para nos fazer enxergar melhor aquela situação. Ah, mas eu não, eu sou a pessoa de Deus, eu não aceito isso. Você não usa óculos porque você tem um problema aí no grau? Quando você tem febre, você não toma um remédio para baixar a febre? Você não faz, às vezes, uma cirurgia, deu algum problema num tendão, você não vai lá e conserta aquilo? Por que você não pode cuidar das suas emoções? Por que você não pode cuidar da sua mente? É o corpo humano. Então, arranque esses tabus da sua mente. Observe o tipo de cansaço. No cansaço espiritual, você precisa ter um mentor espiritual. Você precisa de ter um líder para poder o quê? Te ajudar a te cobrir espiritualmente, te aconselhar. Você está ali no meio do quê? Daquela congregação, no meio de pessoas que têm o mesmo foco, a mesma visão, que se importam com você. Olha, os amigos da pizza, das festinhas, eles não vão te sustentar. Mas os amigos que oram por você, que se importam com você, no momento da luta e da dificuldade, eles vão ser como Arão e Ur, que sustentaram Moisés ali naquele momento. Então, eu deixo essa palavra para o seu coração. Deus não quer que você tenha tempo de sair desse cansaço. É tempo de perceber, entender o que você está vivendo e observar. Nós tivemos homens na Bíblia que o cansaço levou-os a tomar decisões. Naturalmente, não seriam as decisões que eles tomariam, mas eles tomaram devido a uma circunstância, a um cansaço. Então, muito cuidado. Ó, é importante tirar férias, viu? É importante, ao menos na semana, você ter um momento para você fazer algo que você goste. Isso é bom para a mente, isso é bom para as emoções. Nós temos que cuidar do espírito, da alma e do corpo. Cuidar com excelência. Lembra, na palavra de Deus, fala que nós somos mordomos. você não é dono. A propriedade é de Deus e você tem a posse. Você hoje está tomando posse disso aqui, mas você, o seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo, o seu corpo não é seu. Nada na sua vida é seu. O proprietário foi assinado ali, Jesus, que pagou um preço pela sua vida. E hoje você tem a posse daquilo, igual no direito. e uma propriedade. Você tem a posse e você está usufruindo daquilo. Mas lembra que você vai ter que devolver tudo ao Senhor. Então cuide com muita excelência, com muito cuidado, sendo um mordomo que faz tudo como para o Senhor. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.